E no Oriente Médio, as chuvas de inverno causaram enchentes em Israel. Os trens pararam de circular e o trânsito ficou bastante congestionado. As chuvas que há três dias não dão trégua em quase todo o Oriente Médio, hoje paralisaram Israel. Durante o dia, a tempestade trouxe caos até Lá Vives. A principal via de acesso da cidade ficou fechada por nove horas. O rio, que passa bem no meio da rodovia, sempre seco, hoje transbordou. Devido ao mau tempo, as autoridades pediram para que as pessoas não saíssem de casa. Quem arriscou, ficou preso no trânsito. Algumas estações de trem ficaram inundadas e a circulação praticamente foi interrompida. As poucas linhas que funcionaram tiveram que reduzir a velocidade. Este é o inverno mais chuvoso nos últimos dez anos. Segundo os meteorologistas israelenses, amanhã será o dia mais frio do ano e a temperatura deve ficar abaixo de zero em muitas cidades. Há previsão de neve agora à noite no norte do país e em Jerusalém.